Como é que sejam, amigos, por favor, os táticos se voltaram? Obrigada João Grande, obrigada por terem voltado aqui para vir e fazer a festa com vós Infelizmente, logo eu que sou a maior fã vossa, não vou poder estar aí porque também estou a trabalhar Mas pronto, é a vida, deixo-vos aí com todo o público olivalense que está sedente do vosso concerto Estão ansiosos por vos ouvir, muito obrigada por terem voltado Obrigada olivalenses por estarem aqui presentes a carregarem esta banda mítica do rock português Vai ser uma grande noite de certeza, um beijinho grande e até amanhã Taxi, não há nenhum, não há nenhuma vista Boa noite, sejam bem-vindos ao festival Nas Asas da Liberdade A Junta de Freguesia de Olivais e a M80 Rádio apresentam Taxi E desejam um bom espetáculo Seja bem-vinde! Boa noite! 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 Boa noite!